Boa tarde, amados irmãos e irmãs, chegamos ao sétimo dia da nossa novena, que maravilha! Quantas graças o Senhor tem derramado sobre nós durante esta novena, durante este tempo do advento. E você que está nos acompanhando, agradeço pela sua presença, por permitir que eu faça parte também da sua família, por permitir que o Senhor penetre o seu lar. Te louvo e agradeço, Senhor, pela graça de todos aqueles que nos acompanham pela Web TV, Renascedos em Pentecostes. Então, neste dia, é o dia de nos prepararmos mais ainda e mais precisamente, diante deste tempo tão favorável que o Senhor Deus nos acolhe em seu coração. Então, neste momento, eu convido você também a pensar naquele gesto concreto que nós estamos fazendo durante a nossa novena para cada dia, não apenas um, mas vários. Porque a caridade, ela paga uma multidão de pecados. E hoje é o dia de algo muito especial que eu e você, nós podemos fazer, que é o ato da gratidão. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mas agradecer também as pessoas que vivem conosco. Agradecer ao seu pai e à sua mãe, agradecer aos seus filhos, agradecer aos seus avós, agradecer a pessoas importantes, chegar e agradecer por tudo aquilo que eles têm sido em sua vida. Às vezes, um catequista, um catequista, um padre, vá e agradeça. É tempo de manifestar também a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Por isso, neste momento, nós estamos reunidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Agora eu convido a todos a fazermos a nossa oração inicial. Maria, Virgem Grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim Fecundo, Tu que fecundaste ao Verbo de Deus e o levaste em teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de ti, experimentando sua presença e sendo transformada por ele. Nestes dias que antecedem o nascimento de teu Filho, nós queremos acompanhar-te, queremos estar contigo e para aprender de ti a levar a Deus no coração e deixar-nos transformar por sua presença. Maria, Virgem Grávida, te pedimos que ao acompanhar-te, sejas tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheio da presença de teu Filho em nossas vidas. Maria, Virgem Mãe, Mulher da Espera Confiada, pede por nós, para que neste Natal todos possamos ficar mais perto de seu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e ser perdoado, de voltar a amar e ser curados interiormente, para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, Virgem do sim e da realização, Virgem Mãe do silêncio eloquente, ajuda-nos a celebrar este Natal, tendo o seu Filho centro de nossas vidas. Maria, pede por nós agora e sempre. Amém. Agora vamos pegar a Palavra de Deus para meditarmos na Palavra que o Senhor nos dá nesse dia de hoje. Vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 aos 56. E Maria disse, Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou-o do trono os poderosos e exaltou os humildes. saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A vida de nossa mãe após a encarnação é uma vida de muita gratidão, uma vida de quem não cessa de louvar e agradecer a Deus por aquilo do qual fizeram em sua vida. ela reconhece a graça que ela recebeu. Ela reconhece, primeiro, que ela é humilde, que ela é serva, que ela é pequena. Quando a pessoa se reconhece pequena, humilde, e começa a perceber que tudo aquilo que se realiza em sua vida é obra de Deus, a sua vida se transforma em uma grande explosão de graça. A partir do momento que o Senhor a escolheu e percebeu que ali seria uma pessoa importante, de fato, ela também se reconheceu. Pequena, mas reconheceu aquilo que Deus realizou em sua vida. não por orgulho, mas por humildade, porque ela reconheceu, de fato, o que o Senhor fez nela maravilha. E bonito, porque ela já profetiza. Todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas. Há dias atrás, nós meditamos na geração de Jesus, vindo desde Abraão, passando por Davi, até José. A gente percebeu que todas as gerações, cada um fora importante. E Nossa Senhora também. Colocou aqui, não algumas gerações, não só aquele povo que outrora a reconhecia, não. Mas ela colocou no sentido universal. Todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas, porque o Senhor fez em mim maravilhas. É por isso que nós temos Nossa Senhora em nossos altares. É por isso que Nossa Senhora está hoje na sua casa. É por isso que está no seu presépio. Não porque ela quis. Nós temos Nossa Senhora por mãe, não porque nós a escolhemos, mas porque o próprio Deus a quis. Ela como mãe de seu filho. É por isso que nós proclamamos bem-aventuradas. É por isso que você não precisa ter medo de dizer, Nossa Senhora é a nossa mãe. Ela é a minha mãe. E por isso que hoje, eu e você, nós estamos dizendo ao mundo, bem-aventurada és a Virgem Maria. É por isso que nós rezamos, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Por isso que você diz, Santa Maria, mãe de Deus, roga por nós pecadores, porque o Senhor fez nela maravilhas. Que nós possamos cada vez mais crescer o nosso amor por aquela do qual foi a escolhida entre todas. Que você tire todos os requiços do qual o mundo tem colocado no seu coração. De que Maria é uma qualquer, de que ela apenas fez parte de um momento da história. Maria, como assim, ela mesmo cantou, bem-aventuradas entre todas as mulheres e todas as gerações proclamarão. É por isso que até hoje, esta devoção a nossa mãe tem se perdurado, porque ela já profetizaram aquilo do qual o Senhor já tinha predito em seu coração. Por isso, mãe, não nos esqueça. Por isso eu peço, ó Virgem Maria, não abandone os teus filhos, mesmo aqueles ingratos, mesmo aqueles que não a têm como mãe, porque sabemos que aqueles que não a têm como mãe, a Senhora nunca vai abandonar, até mesmo os filhos revoltados, que eles possam voltar novamente ao seu seio materno, do lugar onde nunca deveria ter saído. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, se Maria se alegrou, se ela cantou, e se ela louvou, também convido a você a imitar a nossa mãe, que nós possamos fazer a nossa oração final, e faça com que o nosso coração se encha desse coração materno da mãe. Obrigado, Maria, por ser sensível à manifestação do Senhor em tua vida. Graças por reconhecer o que és e por dar ao Senhor o lugar que lhe corresponde em tua vida. Obrigado por dizer que o Senhor foi quem fez em ti maravilhas. Obrigado por deixar que o Senhor fizesse em ti o que fez. Obrigado por confiar e crer nele. Obrigado, Mãe, por mostrar-nos como o Senhor atua e tem atuado na história, como está do lado dos que nele confiam e como se enfrenta os soberbos e os orgulhosos, os egoístas e os prepotentes. Amado Senhor Jesus, tua mãe soube reconhecer e manifestar tua presença nela e na história e por ter tido a sensibilidade de nos relatar como tu atuas o que te agrada quem são os teus privilegiados Senhor faz com que aprendamos dela a reconhecer a tua presença em nosso dia como agir como que de fato possamos fazer a tua vontade que nós saibamos confiar e esperar em ti Senhor assim como tua mãe que reconheceu tudo o que o pai fez nela e que da mesma maneira possa atuar e saber que sem ti não sou nada e que és tu quem faz tudo em mim agradecemos ao virgem agradecemos ao menino Jesus por nos escolher como filhos amém chegamos ao término de mais um dia de nossa novena agradecemos a sua presença agradecemos a você que tem nos acompanhado pela web tv renascidos em pentecostes que você possa estar também rezando por nós está rezando também por esta tv rezando pela rádio rezando pela comunidade renascidos em pentecostes que você também interceda por cada um de nós muito obrigado pela sua presença nesse momento vou suplicar ao senhor a benção do Deus todo poderoso a cada um e a cada uma que nos acompanhe também que essa benção alcance também todas as pessoas do qual você está apresentando no início no início desta novena o senhor esteja convosco ele está no meio de nós desça sobre vós vossas famílias a benção do Deus que é rica em misericórdia em nome do pai do filho e do espírito santo amém louvado seja o nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado amém 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 amém